O problema é que você não pode parar para fazer isso, se parar você perde, você não consegue lembrar as furas. O problema é que você não pode parar para fazer isso. O problema é que você não pode parar para fazer isso. O problema é que você não pode parar para fazer isso. Saque esse roller aqui. Vamos direto. Beleza, né? Quem sabe. Um dia, uma temporada. Vamos lá. 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 Tchau. 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 Muito maneiro. Essa descida é muito maneira. Agora vou pegar o finalzinho de uma outra... trilha que é Double Black Diamond. Vou subir só um pouquinho ao contrário. Porque tem um pulinho no final dela que é muito maneiro. Vou querer pegar só o finalzinho. Vamos ver. Hoje está bem busy aqui. Tem que tomar cuidado. Porque vem nevo a 500 por hora. Está bem maluco. Aqui é o final dela. Estou indo na contramão. O que não se deve fazer. Porque não se deve fazer. Tchau. 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 Tô chovendo, mas tá inundado Tô chovendo, mas tá inundado Tô chovendo Tô chovendo Tô chovendo, mas tá inundado